E é assim que nós começamos a nossa Master Liga com o Real Madrid Bom pessoal, eu já comecei aqui por meter as contratações do Real Madrid Porquê? Porque sim, como por exemplo aqui o Hazard, o Mendy, o Lyon, o Eden Militão Eu já meti o Kovacic a voltar do empréstimo O Rodrigo dos Santos, vocês devem ver, Odegaard E ainda, não sei se tem mais alguém, tem Ah pessoal, mas tem o Jovic, ah, e está aqui o Mbappé que eu contratei agora Mano, eu contratei ao PSG o Mbappé Pessoal, trio de ataque, Hazard, Benzema e Mbappé Tony Kroos, Modric e Casemiro aqui, Marcel, Sérgio Ramos, Varane e Carvajal Com o Navas na baliza ou o Courtois, depende No banco aqui pessoal, temos quem? Temos Courtois, temos Mendy, eu vou dar uma modificada no banco, já vou E pessoal, a primeira competição que vamos jogar é contra o Atlético Madrid A UEFA Super Cup, já ganhamos a International Champions Cup, mas temos aqui, oh, a equipa está muito boa Dizia Costa e Griezmann, pessoal, ainda não tirei o Griezmann porque ele ainda está cá Podem ver que eu meti o Filipe já no Atlético Madrid, Lilian Marco, que apartei Fernandinho, contactaram o Fernandinho para o Juiz Filipe hoje também, contactaram o Benatia, Rimei nas áreas e ali o Oblak Esta equipa do Atlético para a UEFA Super Cup Bom pessoal, enquanto isso também temos um Mbappé aqui que é o nosso mais jovem jogador Aqui está pessoal, recebemos aqui já uma proposta do Marcos Lhorrente do Bayer Leverkusen Mano, eu vou aceitar porque sim Sim, eu tenho a certeza Então com isto entram mais 16 milhões nos nossos caixas E tchau Marcos Lhorrente Desejo-te uma boa estadia lá no Leverkusen Mas aqui a gente já encaixa mais dinheirinho E aqui podemos ver e termina mais uma International Champions Cup E nós fomos campeões, não é? Não sei se isso diz aqui Não, não diz Mas está, mas nós fomos E cá está pessoal, aqui está a nossa coleção de vitórias Com uma International Champions Cup deste ano Sim, está fixe, está fixe mano Está fixe Aqui está pessoal, uma das cenas do PES Esta é a final da UEFA Super Cup Então temos de vencer isto Temos de vencer isto E é contra um dos nossos mais rivais O Atlético de Madrid Então temos mesmo de vencer Como vocês podem ver pessoal Eu dei uma mexida nos equipamentos Ok? Bom pessoal Como vocês podem ver Este é o primeiro equipamento do Real Segundo equipamento do Real Terceiro Primeiro equipamento do Atlético de Madrid Segundo equipamento do Atlético de Madrid Então Vamos nos principais, não é pessoal? Para a partida Pessoal, nós vamos entrar já com Navas, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo Carvalho Casimiro, Toni Kroos, Modric Razor, Mbappé, Benzema E Benzema E pessoal, estamos aqui para a final da UEFA Super Cup No estádio José Alvalade Real Madrid, Atlético de Madrid Ok pessoal Só dizendo o equipamento do guarda-redes do Atlético de Madrid Não está certo, ok? O dos jogadores normais está Mas Desculpem lá pessoal Mas não arranjei do guarda-redes ainda Mas eu prometo que eu vou arranjar, ok? Eu prometo Eu prometo Eu vou arranjar, ok? Ok, ok, ok Eu vou arranjar, ok? Eu vou arranjar Cá estão os adeptos todos Aqui está a nossa equipa Pois é, tenho de ajustar os números Eu quero deixar um Mbappé com a 7 e com a 10 o Razor, não é? Cá estão as equipas Então vamos passar para o pontapé inicial Vamos ao jogo Olha, um Mbappé Leva para a direita A bola era para o Mbappé Tira Filipe Luiz Vamos Real Madrid Isto é o jogo de estreia aqui no canal Mas o jogo de estreia foi na International Champions Cup Mas pronto, olha Tony Kroos Tony Kroos cruza lá para dentro O corta A defesa do Atlético Olha Tony Kroos Mbappé Mbappé Hazard Olha Hazard Está na luta Perdeu Olha agora Sérgio Ramos contra Griezmann Bol do Atlético de Madrid Antoine Griezmann faz o primeiro Contra o nosso Real Madrid Ou seja, estamos atrás Por uma burrada ali do Sérgio Ramos Que deixou o Griezmann passar de qualquer maneira E é assim meus amigos É assim Foi uma brincadeira de crianças ali E nós acabámos de provar um gol Em que o Varane deixou o Diego Costa E o Sérgio Ramos ali Deu uma burradinha E o Griezmann marcou Por isso Zero para o Real Um Para o Atlético de Madrid Olha lá Vem Filipe Luiz Bola no Llemar Vai para dentro Ah, o que é isso Navas Não está a dar muito certo Não Isto não Meus amigos Não está a dar certo Muito não Lá vai bater o canto Filipe Luiz Koke Ganhou Casimiro Mas o que é que está a acontecer aqui Espera aí Filipe Luiz Vai ficar com o Olha Mbappé Perdeu para o Filipe Luiz Mano O que é que está a acontecer com o Mbappé Mano Não sei Olha Mbappé Deixa no Benzema Benzema Para o Hazard Olha Hazard O Black Hazard falha Um gol que podia ter dado um impacto Para o nosso Real Madrid Mano Casimiro na recuperação Casimiro já deixou ali logo Naquele gajo Que o gajo ali passou para o Hazard E o Hazard bateu Mas o Black Defende a iniciativa de Hazard De tentar o empate do Real Madrid Mas olha agora É Tony Kroos Quem vai meter dentro da área Tony Kroos Para dentro da área Tony Kroos Corta a defesa do Atlético Mas olha Marcelo Ainda vai lá buscar a bola Leva pela esquerda Marcelo Marcelo olha cruzamento Para dentro da área Corta o Atlético Olha Antoine Griezmann Chegou na batida Para as mãos de nada Olha mais uma chegada Fernandinho Fernandinho para Griezmann O que é que é isso O Real Madrid Até trouxe um bapé Para ver se as coisas Davam mais certo Mano Mas Nesta tentativa De uma Master Liga Com o Real Madrid Ganhamos a International Champions Cup Mas A UEFA Super Cup Pelos vistos Vai ficar para o Atlético Ou será que não É pessoal Final da primeira parte Então é isso mesmo Aquele gol do Griezmann Vai valendo a vitória Para o Atlético E na segunda parte Eu espero melhorias Da nossa equipa Pessoal Para renovar a equipa Eu vou tirar o Modric E vou meter o isco E vamos ver O que é que vai dar A seguir na segunda parte Será que agora Vai criar o Real Madrid Hazard Hazard com a bola Hazard Tentou meter para o isco Mas não deu Agora eu vou tirar o Hazard Para meter o Rodrigo Para ver se vai melhorar Alguma coisa Aqui na partida Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Bom pessoal Temos aqui o Rafael A levar rampos Viste Deu uma chapada Na cara do Toma de Lhemar Pessoal O bom desta Nossa Master Liga É que vamos poder cortar Muitas partes chatas Nem tão Então bora lá Vamos lá Vamos ter a falta agora Koke vai bater Corta a defesa do Real Mas olha Ainda está o Atlético Madrid No ataque Koke Filipe Luiz Vitolo Koke Ai Vitolo Vitolo com a bola nos pés Bom corte Bom corte Bom pessoal Vamos meter o Vinícius Júnior No lugar do Benzema Mas o Vinícius Júnior para a esquerda E o Rodrigo como segunda avançada A jogar de ponta de lança Mano Não sei se vai resultar Olha lá Vem o Atlético de Madrid Mete para a frente Bola para a frente e ataca Olha a bola Rodrigo Não Não mano Ih a perder a bola Já éramos O Atlético de Madrid Lá vem eles Vem para cima e perderam Ih mano agora os gajos do Atlético de Madrid Eram duas pauladas E o Benate vai levar só um aviso O Benate vai levar só um aviso Opa pera aí Olha para essa agressão em cima de um Mbappé E tu dá só um aviso Que que é isso Isso é roubar a força toda E acabou pessoal O Atlético de Madrid é campeão da UEFA Super Cup Infelizmente nós perdemos aqui na final E o título vai para o Atlético de Madrid Temos uma final perdida Não estava à espera disto E o Atlético de Madrid fica com a UEFA Super Cup Infelizmente Temos proposta por Fran Garcia 882 mil Mano o gajo vale um milhão Eu vou pedir dois milhões aí para o Gonzo E vamos ver se eles aceitam Bom então aqui temos já O dono que ele disse para nós Não esperamos uma derrota na UEFA Super Cup Mas voltaremos a tentar na próxima época Tenho a certeza que vais ser capaz de nos levar mais longe E para além disso ainda temos uma missão De ficar em primeiro na La Liga Então temos uma caminhada difícil Aqui na nossa Master League Estão aqui os convocados Navas para a Costa Rica Para a Espanha Carvajal e Sérgio Ramos Para a França o Varane Tenho a Ascência também Estes castotes Se vocês quiserem ver Para ali o vídeo E pessoal Bom então temos mais uma missão O dono diz Bem a Liga está a chegar Temos uma longa época pela frente Mas quer começar da melhor forma Ganhando Ganhamos o primeiro jogo E aqui está outra A nossa capacidade de ganhar títulos É o que nos torna uma grande equipa Tendo isso E mesmo preciso que ganhes a La Liga Ou seja A Liga Espanhola Isto queres estar pedido demais Se calhar né Desde já Hoje temos um jogo Contra o Espanhol Mas que vai ficar para o próximo vídeo Claro Depois tem um anúncio Do melhor jogador da UEFA Depois o Sassuna Na segunda jornada E o feixe do período de transferências Depois vai ter uma longa paragem Até chegar A primeira fase Da Liga dos Campeões Então pessoal Vamos tentar Aqui talvez Mais uma contratação Vamos Pessoal Pensei 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 Eu pensei Que tal o André Silva Mano Temos 39 milhões E é um jogador Que vai evoluir Então vamos dar 23 milhões De euros E para além disso Vamos dar 4 milhões 963 de salário Por ano Então Vamos enviar a proposta E vamos ver Claro no próximo vídeo Se vai dar certo A proposta A proposta Pelo André Silva Se não der certo No próximo vídeo Tentamos outro jogador Então é isso Espero que gostem do vídeo Deixa o like e inscreve-se no canal Fui Tchau